E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu irei ensinar você como tirar print da tela do seu LG F60. Bom, pra tirar o print aqui é muito simples, basta pressionar o botão de diminuir o volume, que é esse aqui, juntamente com o botão de liga-desliga, tá? O botão power. Pressione os dois simultaneamente e fique segurando por dois segundos, ó. Muito simples, tá? E você pode tirar o print aí de alguma configuração que você queira ou algo assim, tá? Aqui em cima irá mostrar que está salvando, ó. Foi salvo. Se você clicar aqui, ele irá te levar na última foto capturada. Ou você pode vir aqui na galeria, que no caso é fotos. E está aqui, salva a sua foto capturada da tela, ó. Tem algumas outras aqui, ó. Então, reforçando, aperta o botão liga-desliga, juntamente com o de diminuir o volume. Aperte e fique segurando por dois segundos. Bom, pessoal, o vídeo é um pouco simples, porém, muitas pessoas me perguntam. Então, está aí o vídeo explicando. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei, compartilhem o vídeo, adicionem em favoritos, comentem e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.